Olá, bem-vindo ao canal Vais Escolhar por Cá. Neste vídeo vamos falar de Fatma Lopes e do seu pai. Já somos 34 mil subscritores. Vamos aumentar o número? Fico muito agradecido. Subscreva e deixe o seu like no canal. É grátis. Fatma Lopes recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do pai que este domingo, dia 13 de novembro, completou mais um ano de vida. A apresentadora partilhou uma fotografia em que surge junto do pregenitor e escreveu algumas palavras de afeto. São 82 anos. É verdade. O meu querido pai completa hoje mais uma bonita primavera. Rodeado pela família que me tanto ama. Um dia para agradecermos, afirmou Fatma Lopes. Tudo bem. Às vezes você dá trabalho. Às vezes você é um osso duro de roer. Mas como é bom ter você por perto. Você é a dor de cabeça que eu gosto de ter. Todos os anos, a apresentadora recorda e celebra o aniversário do pai nas redes sociais com uma partilha. Mas foi há dois anos, quando do seu 80º aniversário, que Fatma Lopes ofereceu ao pregenitor uma prenda muito especial. Naquela data, a apresentadora escreveu Hoje, o meu querido pai faz 80 anos. Uma data redonda, cheia de alegrias e desafios. Uma história de vida impossível de contar, sem a sua companheira de todas as horas. A minha querida mãe. Começou por contar a comunicadora na legenda de um vídeo, partilhado no Instagram, no qual se vê o pai a receber o presente. Estão juntos há mais de 50 anos. São pais e avós extraordinários. Por isso, decidi oferecer ao meu pai uma fotografia do casamento deles, colocada num quadro. Aqueles dois jovens, cheios de sonhos, revelaram-se duas pessoas corajosas, capazes de amar e deixarem-se amar. São os meus pais, em quem tenho um profundo orgulho. Declarou-se Fatima Lopes na altura. O canal Vais Colhar por Cá aproveita para endereçar os parabéns ao pai de Fatima Lopes. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos num próximo vídeo. Quando consigo, até lá!